Nesta quarta-feira, na novela Infância de Romeu e Julieta, Clara confronta Fausto sobre ele ser seu admirador secreto. Leandro agradece Bassanio pela ajuda na recuperação. A funcionária de Glaucia cobra o salário e diz que irá fazer greve até ela pagar. Romeu fica arrependido de ter decidido ir para o intensivo de tênis. Ele manda uma mensagem para Julieta e combinam de se encontrar na fonte. Diego vê Julieta na rua e começa a seguir. Mariana vai ao encontro de Vera na empresa para falar sobre Romeu e Julieta. Ela diz que não está conseguindo separar os dois. Depois, ela afirma que ouviu um áudio de Romeu marcando o encontro com Julieta e irá atrás para proibir a amizade. Julieta vai até a fonte esperar por Romeu, mas Diego é quem aparece. Romeu aparece logo em seguida e vê os dois conversando. Ele fica enciumado e tenta ir embora, mas Julieta chama por ele. Mariana e Vera aparecem no local e dão uma bronca nos dois.